Eu vivo uma vida simples, com humildade e respeito Favela ou zona sul, eu vivo do mesmo jeito Que eu seja inspiração, plantando somente o bem Dá pra dividir o pão, nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de bênção, proteja teus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem, ser bem de quem passa fome Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar Eu não quero ser refém, brancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo e poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar Pois quando se é um bom filho, um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida tem dia de confira Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem pé, Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem pé, Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela Rosal na sul, eu vivo do mesmo jeito Que eu seja inspiração Plantado somente o bem, vai pra dividir o pão Nunca pisarei ninguém Meu Deus, me cubra de bênção, proteja teus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém Eu quero reviver bem, sem bem Ninguém passa fome Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar Eu não quero ser repém, trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo e poder me estressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar Pois quando se é um bom filho, um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida tem dia de confira Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Eu vivo uma vida simples Com humildade e respeito Favela, Luzão, Nassu Eu vivo no mesmo jeito Eu sei que é no ciração Plantando somente o bem Sai pra dividir o pão Nunca pensar em ninguém Opa, bacana Aqui que o Chicabana Tamo junto Já fiz um, mas faz muito tempo aqui É isso aí pessoal Pedido do canal Nós estamos hoje aqui pro lado de João Pessoa mesmo Não sei se ele é de São Paulo Mas eu sei que ele tá concorrendo aqui Uma carreta na live É, pra fazer os 15 anos de história É o CD completo Hoje aqui é só 15 minutos Nas nossas lives E começa às 19 horas É o CD completo Se o cantor O artista atingir 4 mil visualizações em 15 dias E o Kiko Chicabana está concorrendo Um abraço pra Maria, Fátima Corrêa Um abraço pra todo mundo do nosso canal Um abraço pra Juan Ferreira Pra Lostauri, Luiz Cristóvão E todo mundo que tá sempre A Belivone Todo mundo que tá sempre dando aqueles likes aí Valeu, vamos lá Vamos ali pra Esse sentido Campina Grande aqui Nós já estamos pro lado de João Pessoa hoje aqui Da Paraíba Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você O que eu faço com você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar com você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Gerendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa, chamar de meu vizinho Te deixar louca, puxar no teu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa, chamar de meu vizinho Te deixar louca, puxar no teu cabelo e te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Meu parceiro, já sou é bom de faixa, tamo junto! Bom de mascar, bom! Olha o sucesso de João Gómez Meu parceiro, valeguil, nasce encomenda, esse São José do Egito pro mundo! Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse, vai querer feliz de verdade Vem matar logo o beijo, que enquanto eu te vejo eu acabo com saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir o seu corpo ler Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir o seu corpo ler Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse, vai querer feliz de verdade Vem matar logo o beijo, enquanto eu te vejo eu acabo com saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir o seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir o seu corpo no meu Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou Tô vendo que mal começou e a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Vem, vem, vem quebrar a minha cama Vem, vem, vem Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou e a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Rd7, CD MilSystems, seu provedor de internet Aziz.com Alô, Váquia, LXC Bacana, pessoal Kiko Chicavana 15 anos de história Estamos aguardando Se beirar 4 mil Nós vamos pra carreta Um abraço a todos Valeu, fui Váquia, LXC Favial Váquia Váquia E Váquia